1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 O que é o que é? Eu tenho um pick-up para J. Alexander. 6534. 6534. Alright, mano. Tchau, gente. Tchau. Eles têm esses coelhados reds. Eles tem que ir para tirar a book, para ver todos os outros. Eles estão brincando. Eles estão brincando. Olha essa coelhada foto que eu já fiz. É legal. O que é? Estou cheirando agora. Eu não sei onde eu parque. Eu pensei que era lá. Eu não sei o carro. 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 Oh, é a street over. A street over, a street over. Trippin. É para ir lá. Não. É lá. É lá. É lá. É lá. Smells too good Hold on, let me show you what we got First things first Pineapple goes on pizza After that We have a And last but not least Yeah You know that's for I told you pineapple Goes on pizza I'm trying to leave this spot Wow What Oh that's crazy Okay, here we go Y'all look cute as hell Thank you Thank you That's a big deal E hiccup Iaudible yeah I I understand I The Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal